Nós vamos traduzir e adaptar culturalmente o instrumento de capacitação de formação que a Universidade de Yale já desenvolveu. E depois que ele esteja testado e adaptado, nós vamos fazer um piloto. Esse piloto significa que nós vamos treinar pacientes aqui no Brasil para que eles se tornem pares de outros pacientes. E no final a gente vai medir qual foi o resultado disso. É bem simples o desenho, mas é laborioso. Nós vamos trabalhar com dois comitês. Um comitê se chama Comitê Consultivo Comunitário, CCC. Esse comitê é composto exclusivamente por usuários. A gente vai nomeá-los usuários pesquisadores. A figura do usuário pesquisador é muito comum no ambiente anglo-saxão. Nos Estados Unidos, no Canadá, é muito comum que existam usuários que trabalham junto nas pesquisas. No Brasil isso não é tão comum. Apesar de que a gente tem usuários pesquisadores que têm trabalhado com a gente ao longo dos últimos quase 10 anos, né, Lu? Mas agora, qual é o momento importante? Acho que por primeira vez, desde 2013, que a gente trabalha no nosso grupo com usuários, mas vai ser a primeira vez que esses usuários vão ter uma chancela da faculdade de medicina que disse que são pesquisadores, que eles vão ser reconhecidos como pesquisadores. E eles vão receber uma pequena bolsa que vai ressarcir os esforços do trabalho. Então, para nós isso é simbolicamente muito importante. Uma coisa que eu notei, que eu venho notando, que é muito interessante, o que um paciente fala para outro paciente é coisas que vêm da alma. É coisa que nos afligem e eles, muitas vezes, não têm coragem de falar com os psicólogos. Eu não sei se o que a gente vai fazer é sobre isso, sobre conhecer o outro, dar apoio ao outro, dar ajuda ao outro. Vocês vão ser os que vão dizer para a gente, isso funciona, isso não funciona. Isso está certo, aquilo está errado. Aquilo que você colocou lá, ninguém entendeu. Vamos voltar para trás e fazer tudo de novo. E o outro comitê, a gente chama de Comitê Gestor da Pesquisa. Esse é composto por trabalhadores e gestores. Esse é um dispositivo que nosso grupo de pesquisa, ou interfaces, foi inventando, vamos dizer assim, aprimorando, ao longo dos anos, o nosso percurso de fazer pesquisa participativa. Então, a gente fez a primeira pesquisa participativa lá em 2004 e ela nos ensinou que a gente precisava engaixar as pessoas do serviço para que a pesquisa e avaliação dos serviços fizessem sentido. Porque, pensem bem, trabalhar desenvolvendo, por exemplo, como a gente fez em pesquisas anteriores, indicadores de avaliação de um serviço que ninguém vai usar. Não tem nenhum sentido. A gente precisa que isto seja desenvolvido de forma que as pessoas, os serviços, os trabalhadores, os próprios gestores achem utilidade naquele produto que a gente está desenvolvendo.